Vamo, 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 vamo! O automobilismo é assim, se você olhar para a situação que a gente está no campeonato, não reflete, a gente tem a melhor média de classificação, que agora virou melhor ainda com essa pole. Enfim, atingi esse resultado aí com a minha equipe, que trabalha tanto para mim, para o meu companheiro de equipe, que a gente trabalha tão bem juntos, vem para premiar esse trabalho de nunca desistir, de sempre levantar a cabeça. O Thiago quase foi pro Q3 também, então deve ter sido por muito pouco, a gente brigaria por essa pole juntos, mas aí eu consegui ir lá encaixar aquela volta para premiar o trabalho de toda a equipe. Nada nesse toque é fácil, mas eu estou largando da melhor posição. Eu não sou aquele cara que ficou nervoso largando da pole, então o controle dele vai ser meu e manter a primeira posição. E aí vai ser ralado a corrida inteira, cara, nada vai ser fácil, ninguém vai me dar nada de presente, mas a gente está otimista que a gente vai fazer uma boa corrida, um bom pit stop e vamos dar o nosso melhor para buscar a vitória. E aí